Gente, adivinha a receita de que que eu vou fazer hoje? Uma dica, hein? Receita de banana é uma rosquinha bem gostosa de banana com chocolate, hein? E eu já vou começar a receita muito rapidamente. No liquidificador eu vou colocar iogurte natural. Ah, não falei, né? É com iogurte também. Iogurte natural, fermento, açúcar, um zoião, leite em pó, gente. Deixa a massa muito, muito mais macia. E agora eu vou colocar duas bananas. Banana nanica. Você pode usar a banana que você quiser aí na sua casa, hein? Como vocês podem ver, uma receita desprovida de complicação. Agora é só bater e eu vou bater aqui uns 30 segundos. E aí, gente, depois que tá esse cremão aqui, ó, dá uma olhada aqui na minha vasilha que eu adoro e tá lascada. Eita, nós, hein? Tá na hora de abrir umas lojas aí, hein, gente? Vou começar a renovar os meus equipamentos de cozinha. Bom, aqui eu tenho bastante sabor. Eu tenho, então, vários itens muito, muito legais. O que tá faltando na receita que eu não coloquei aqui é manteiga, ó. E aí eu vou pegar aqui um pedação de manteiga amolecida, ó. E vou colocar aqui, ó. A manteiga também vai dar muito sabor e vai deixar ela flexível à massa. Nessa hora eu vou colocar farinha, ó. Desse jeitão mesmo, ó. E vou misturar, gente. E aí, gente, ó. Quando essa massa já tá assim, ó, mais enxuta, você coloca na bancada. Vou tirar tudo. Coloca aqui na bancada. Põe o restante da farinha. E aí tem que dar uma sovada aqui, ó. E isso vai levar mais ou menos uns três minutinhos sovando essa massa macia e bem gostosa. E aí depois que a sua massa já tá assim, ó, bem enxuta, o que você vai fazer? Vai abrir assim um pouquinho com as mãos. Porque essa massa aqui, ela tá bem gostosa. Uma massa, assim, bem rica mesmo de sabores. Inclusive, a banana dá uma textura toda diferente, viu? Nessa hora eu vou colocar chocolate em pó. E aí, ó, eu não quero realmente polvilhar o chocolate. Tá vendo esses... Essa... Esses grãozinhos... Grãozinho, não. O que eu posso chamar isso aqui? Grãozinhos, grãozinhos. Aqui do chocolate. Agora não é hora da gente dissolver, não. Porque eu quero que ele fique manchado assim mesmo na massa, ó. Eu vou colocar aqui no centro, ó. Tão vendo? E agora, ó, estica a manga. Nós vamos assim, ó, delicadamente. Vai colocando um pouco de farinha aqui na bancada também. Eu quero manchar, ó, tá vendo? Eu quero manchar a massa. Como se fosse mais ou menos uma coisa de panetone, assim. Uma massa onde você pega as frutas, entendeu? É pra ficar, ó, manchada mesmo. Que eu acho que dá uma textura toda legal. É como se tivesse, assim, meio marmorizado. Tá vendo, ó? Desse jeito, ó. Vamos pegar aqui agora todo o chocolate. Não é legal, ó? Tá vendo, ó? Você vai puxando a massa, ó. Vai rasgando. Olha que legal. Que gostoso. Eu adoro trabalhar com massa, viu? É sempre muito legal. Pode abrir câmera um pouquinho. Bom, aí a sua massa, ó, ela tá assim. Só um cheiro de chocolate, que é normal. Chocolate em pó. Eu usei os 50% pra quem tem dúvida. E aí a sua massa, você vai deixar ela coberta com pano. Fermentando uma meia horinha pra ela ficar mais elástica, mais flexível. Aqui eu já vou abrir pra vocês pra mostrar como que, ó. Polvilhar. Farinha da bancada. Aperta. Aperta. Aí você vem com o rolo. E vai abrir assim, ó. Dá uma olhada nessa massa. Se você deixar ela assim, vai virar um pãozão, ó. Todo marmorizado bem bonito. Eu vou abrir aqui, ó. Um pouquinho. Se ela estiver um pouco úmida, você manda aí uma farinhazinha, ó. Um pouquinho. Só pra poder abrir. Um pouco pra lá. Um pouco pra cá. E aí, a gente não vai deixar ela muito fina. Porque eu quero fazer aqui, ó. Umas rosquinhas bem legais. Então vamos lá. Massa na bancada. Abre mais um pouco aqui desse lado. Joia. Essa receita, pessoal. Dão 12 rosquinhas. Eu vou pegar um alho. Pode ser qualquer um, ó. E eu vou fazer aqui, ó. Alguns círculos. Tão vendo, ó. Legal, ó. Esses aqui caem fora. E aqui é onde você vai amassar de novo, ó. Tá vendo, ó. Amassa, amassa, amassa. Ela vai estar mais fermentada. E você abre de novo. Esses aqui, eu peguei uma tampinha de refrigerante, ó. Simples, ó. E tirei. Tá vendo, ó. Essas rosquinhas, você vai colocar numa assadeira. Assim como essas aqui, ó. Tá vendo como elas ficaram bem fofinhas? Maiores. E aí, você vai pegar um óleo com a temperatura bem na manhinha. Vai pegar as rosquinhas bem devagarzinho. Ó como ela ficou grossinha, ó. Tá vendo? E vai colocar óleo, ó. Morninho, na manha. Isso aqui é como fritar sonho, viu? Não pode ter pressa. Senão, fica crua. E aí, você vai aqui delicadamente. E vai ficar... Vai ficar fritando. Olha o trabalhinho, hein? Olha, gente. Vai levar aí mais ou menos uns seis minutinhos. Três minutos de cada lado. E aí, gente. Ó, já tá bem douradinho. Não tem o dó. Rosquinha frita, você tem que deixar bem dourado, viu? Senão, não fica bacana. E aí, coloca numa assadeira com papel... Oi? Tá quente. Com papel absorvente. E aí, eu tenho um outro jeito, uma ideia que eu pensei, ó. Pra gente finalizar elas. Aqui eu tenho uma lata de creme de leite com soro. E duas barras de chocolate ao leite, ó. Pode vir aqui, ó. Eu botei pra derreter. Dois minutos e meio de um em um, ó. Ah, e coloquei um pedacinho de manteiga também. Pra dar brilho, ó. Por isso que tá com esse brilho bonito aqui, ó. E aí, a minha ideia é a gente banhar as nossas rosquinhas. Vamos pegar a rosquinha. Metade dela, ó. Passa com ele. Valeu, ó. Fica com essa aqui no detalhe.